Eu queria não ter o que fazer as coisas. Eu perguntei pra minha psicóloga se é normal a gente ficar adulto e ficar cada vez mais sem graça. Eu disse que parece que nem de cerveja eu gosto mais. Eu gostava tanto, eu lembro que a minha coisa favorita era dormir meio bêbada depois que eu chegava da faculdade. Ela disse que é normal, que quando a gente é adolescente os nossos hormônios estão tipo a flor da pele e tudo parece legal. Depois dos 25 as coisas ficam piores. Ela disse que com 25 anos os hormônios se estabilizam e o cérebro começa a envelhecer. Cheguei aqui na primeira semana eu fiz 25. Era um sonho tão distante estar aqui e agora parece que a cidade nem é tão grande assim. Parece que nem tem muita coisa pra fazer e nem muita gente pra conhecer. O mundo parecia tão interessante e agora que eu sinto que eu posso ir pra qualquer lugar do mundo, parece que nenhum lugar vai ser legal. E onde mais eu quero ir é a minha casa. Parece que o melhor lugar é lá, onde eu vivi por 25 anos e não aguentava mais. Por isso que eu fui embora. E parece que as melhores pessoas que eu achei que eu fosse conhecer, eu já conheci. E elas estão todas lá. Aqui ninguém liga muito pra você. As pessoas que parecem se interessar um pouco mais, são aquelas que você sai pra transar. Mal ela sabe que dentro de mim meu cérebro já parou. Não vai acontecer mais nada. E eu tô envelhecendo. Às vezes eu me conforto culpando o tempo. Ah, tô assim porque tá frio. Quando o verão chegar vou me sentir melhor. Com menos sono. Menos cansado. Um pouco mais viva. Talvez eu devesse ter vindo antes pra achar as coisas mais legais. Mas não deu. Só deu pra vir agora, com 25 anos. Eu não me arrependo de ter vindo. E eu ainda não quero voltar. Eu sei que se eu voltar eu vou matar minha saudade. E me arrepender de ter voltado. E não ter dinheiro pra ir embora de novo. As semanas passam tão rápidas. Parece que tudo fica distante tão rápido. Agora que eu tô aqui, eu sinto que eu posso ir pra qualquer lugar do mundo. Os únicos lugares que eu quero ir são aqueles que eu conheço alguém que eu confio. Queria ir pra Portugal visitar a Amanda. Tem muitas semanas que eu não quero fazer nada. Mas é que eu tô sozinho. E eu tenho que fazer. Depois que você sai de casa, se você não fizer nada, você não come. Você precisa fazer. Eu acho que eu passo tanto tempo fazendo as coisas que eu preciso. Que quando eu vou fazer algo que eu quero, tô cansado. Quero ir embora dormir. Ainda bem que a gente dorme. Ainda bem que de insônia eu nunca sofri. Eu deito feliz porque o sono é uma morte segura. É a morte que eu quero, mas não tenho coragem. Então fecho os olhos tranquila, porque eu sei que eu vou acordar. E às vezes eu acordo bem. De bom humor. Canto a musiquinha. Consigo sonhar um pouco. Eu nem sei se dá pra fazer algo que me deixa genuinamente feliz aqui. Porque parece que sempre que eu penso felicidade, eu penso calor, pôr do sol, mato, cerveja gelada, todo mundo que tá longe. Esse lugar te oferece dinheiro. É muita coisa pra você gastar. Aqui você consegue comprar de tudo que lá você jamais conseguiria. E aí você acha que a sua vida vai se resolver nisso. Mas não sei se resolve. Se você nasce num país fudido, você quer ir embora pra conseguir viver melhor. Ter mais oportunidade de emprego na sua área, viajar, falar um novo idioma. É isso que a gente cresce achando que é felicidade. Trabalhar com o que gosta. Morar nos Estados Unidos. É tão chique falar inglês e viajar o mundo. O preço a gente sabe. Aqui o iPhone é mais barato, mas a sua felicidade sai bem mais cara. Eu sinto saudade de tudo, mas eu ainda não quero voltar. Eu sinto saudade do verão e da minha gente. Sinto saudade de passar a mão no cachorro. Aqui não tem cachorro na rua. Eu gosto das minhas escolhas. E eu gosto da adulta que eu sou, porque eu sou uma adulta corajosa. Eu sempre tive coragem de fazer as coisas. E acredito na possibilidade de tudo. Só não são todos os dias que dá vontade de fazer as coisas. Mas agora eu preciso fazer, senão eu não como. Eu sei que se eu não tentar eu vou me arrepender. Eu odeio a desistência das coisas. Eu nunca desisto. Tô sempre indo, indo, indo. A partir do momento que a gente nasce, a gente tá sempre indo, né? Se você quer muito ir, faça sim. Nenhum lugar é fácil. Tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar do mundo. Nem tudo vale a pena. Na verdade, tá tudo bem, porque a gente tá indo embora a todo momento. Todo mundo que a gente conhece também tá indo embora. Vale a pena ser você. Ser você é a única coisa que você consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Meu nome é Carol, ou Maria, ou Carolina, ou Castilha. Eu gosto de me expressar fazendo vídeos. E esse aqui eu fiz pra mim. E esse aqui eu fiz pra mim. Eu tô pra mim. E desse aqui eu fiz pra mim. E esse aqui eu fiz pra mim. E esse aqui eu fiz pra mim. Obrigado.